Esse dia vindo lá da roça, né, pensei, bah, vou passar ali na bodega, tomar uma cachaçinha, né, passei lá, eu fiquei pensando, bah, tem esse porco gordo aqui, tem o terneiro, né, quero fazer linguiça, quero fazer sabão também, né, eu perguntei pro bodegueiro, ô, bodegueiro, tem só da cáustica? Aí ele ficou pensando, baixou a cabeça, coçou a cabeça um pouco, ficou pensando, ele disse, não, 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 só tem o Kaiser Scholl. Esse dia um primo meu resolver saltar de paraquedas, né, é, só que ele não entendia nada, 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 pensou, ah, vou fazer umas aulas, né, tá, chegou na aula, o instrutor explicando, então, como é que funciona, né, ele disse, ah, o paraquedas, né, tem aqui uma cordinha, né, Daí quando você saltar, puxa essa cordinha, aí o paraquedas vai abrir e você vai chegar lá embaixo bem tranquilamente. Mas se essa cordinha não abrir, tem a segunda cordinha, né, se acaso não abrir, mas é bem difícil, né, daí você puxa a segunda cordinha para que ela vai abrir, bem tranquilo. Mas se a segunda cordinha também não abrir, eu acho muito difícil, né, porque até hoje nunca aconteceu, você puxa a terceira cordinha, Que daí, né, o paraquedas vai abrir e tu vai cair lá embaixo, né, e lá vai ter um jipe te esperando pra te levar pra casa. Então tá, chegaram no dia do voo, embarcaram no avião, subiram, chegaram lá em cima e o índio velho saltou, né, saltou e daqui a pouco ele puxou aquela primeira cordinha assim, Nada do paraquedas abrir, pensou, bá, vou puxar a segunda, né, pegou a segunda cordinha, puxou, nada do paraquedas abrir, né, pegou, puxou a terceira cordinha assim também, Não abriu o paraquedas. Ele pensou, só que me falta agora, o jipe não tá esperando lá embaixo. Um cara queria se matar, subiu lá no alto de um pé de pinheiro, né, amarrou uma corda num galho e aí ele saltou lá de cima. E nisso ele olhou pra cima assim e o galho vinha atrás dele, né, quando ele chegou lá embaixo ele se esquivou assim e o galho caiu do lado dele. E ele disse, nossa, por pouco galho não me quebra um braço.